Ver mais de volta ao vivo e olha pessoal, uma das bandas mais tradicionais das festas de outubro, todo mundo sabe, é a banda Cavalinho. Eles não deixam ninguém ficar parado e claro, o agito contagia todo mundo. Inclusive, eles chegaram a bem pouco tempo de uma outra Oktoberfest, que acontece lá no Ceará. É isso pessoal, estou aqui, vamos lá, com alguns dos integrantes. Estou com o Dias, que é manager, tá certo? O Dinho, a Janaína, que é dançarina, a galera conhece, o Marquinhos. Faltam quantos? Faltam mais 11. 11? Só! Eles estão dormindo. Esperamos que sim, descansando logo mais. Isso aconteceu porque vocês, conforme eu falei agora, chegaram a pouco. Que Oktoberfest no Ceará era essa? Quem me fala, Dinho? Então, Suzana, na verdade é um Oktoberfest que foi feito num resort lá. Até a gente tem aqui uma matéria que saiu, pra você, a gente até trouxe, muito bacana. Na verdade é uma mistura de ritmos e eles disseram que queria levar a gente até Rio, que eles queriam levar o que tinha de bom aqui da Oktoberfest pra lá e incluíram a gente. Ah, mas por que será? Por quê? Eu não consigo entender. Claro, né, menino? Ao meu lado dele é que faz ele ser o melhor. Isso aqui é o bom, né? Suzana, esse é o terceiro ano consecutivo que nós vamos pro Ceará. Ah, é terceiro ano já? O Oktober do Ceará, né? Acontece... Esse ano aconteceu dentro de Fortaleza mesmo. O interessante é que essa pessoa que implementou a festa lá, ele veio pra Oktober uns 4, 5 anos seguidos e falou assim, eu preciso levar o Oktober pro Ceará e preciso levar a banda Cavalinho. Nossa. E é o terceiro ano que isso se concretiza e é muito bom, muito bom mesmo. Que legal. A festa é maravilhosa, o público muito receptivo. Mas não melhor que a nossa. Uma festa muito organizada, tão bem quanto a nossa. Ah, tão bem quanto. Vamos fazer a política da boa vizinhança. Até porque... Conseguem imitar a coreografia. Sério? Nós chegamos, inclusive nós chegamos lá, o pessoal cantando, né, Dias? As músicas que foram gravadas no novo DVD, o pessoal cantando já. Nós ficamos super... Exatamente, aproveita já, deixa a entrega pra Susan. Aqui, ó, gente. Ai, obrigada. Adoro, olha aqui, ó, o novo DVD. Quem me fala mais, Marquinhos, sua vez desse novo DVD, que inclusive a gente trouxe aqui no programa quando ia ser lançado. Agora já está à venda, certo? Já está à venda. Chegou hoje, fresquinho. A gente tem imagens, vamos rodar as imagens. Isso, você é a primeira a receber. Nossa. Primeira mão. Primeira mão. Ai, que bom, obrigada. E é um trabalho muito bonito aí, mais um sonho realizado da banda Cavalinho, né? Quantas músicas ao todo? 20. 20 músicas. 20 músicas nesse trabalho. Aham, bacana. E essas músicas vão estar sendo tocadas no October também? Sim. Com certeza. Ah, maravilha. Quem, como é que vai ser? O outubro vai ser hoje à noite. Onde mais, Janata? Na quarta? Amanhã a gente toca, vamos fazer dois shows. Amanhã vai ser pesado. A gente faz aqui no outubro e depois a gente faz em Jaraguá também. Aí a quarta a gente faz o desfile e aqui na Proeb também, né, Dias? Ah, vocês vão estar na... Vila Germânia. Vila Germânia. Ela é meia-gênica antiga. Ela é do minha época. Mas ela não é tão antiga. Poderia ser na Famosca, né? E deitada. Aí vocês vão pra outubro, então, na quarta-feira também, voltar no desfile depois de outubro. É isso? Isso. Na quinta em Joinville, Beer Fest, na sexta e sábado aqui no Menor. Meu Deus. E assim, ó, quarta-feira, eu e a repórter Frida, a Liliane Machado, estaremos gravando também. Eu faço um desafio. Eu posso subir ali no palco com vocês pra gente fazer uma gravação? Só se for pra participar do show inteiro. Ah, meu Deus. Se for pra dançar uma coreografia com a gente. Eu danço. Então, tá bom. A gente vai dançar. Desafio aceito. Assim, ó, o povo ali, a gente tá vendo no DVD, elas fazendo a coreografia. E o pessoal, eles fazem junto na festa? Eu lembro de outros anos, claro, a galera tentando, né? Mas tem gente que consegue, vocês até levam ao palco. Como é que funciona? Fazem. Fazem, meu. Certinho, pessoal. Acompanha. Legal. Tá, vamos ensaiar uma coreografia agora? Vamos ensaiar? Vamos. Bota a Jana aqui fazendo uma coreografia. Uma coisa mais light. Só pra mostrar pro pessoal de casa como é que é uma coreografia da banda Cavalinho. Vai lá, Jana. Levanta. Qual que vocês vão... Já faz desafio agora? Leva ela junto. A marreca. A marreca já é... Tá, mas vamos pra marreca. Vamos lá. Como é que é da marreca? Levanta, me ajudem, me ajudem. É, vocês cantam e a gente... Tá, eu posso ficar aqui, eu vou só cantar, então. A gente tá com música. A gente tá com música no ponto. Então vamos lá. Solta a música. Eu vou dançar também, ó. Uhul! Esse é o... Muito bem, Zinho. Vai, Zinho, comigo. O começo é mais fácil. O lado é fácil, deu o reino caro do linhador. Casado com sujeito, boa, linda, vina, flor. Deu pra sua amada um presente sem igual. Uma marreca linda que comprou em Blumenau. Quando ela dizia... Cuida bem, cuida bem da tua marreca. Cuida bem, cuida bem da tua marreca. Agora é mais esquerda. Cuida bem, cuida bem da tua marreca. O pessoal tá falando, solta marreca, não dá. Aê, vale a intenção. Muito bom. Palmas para a Suza. Eu tenho que fazer. Mas tá, lá na hora, na quarta-feira, eu prometo ensaiar um pouquinho mais pra pelo menos alguns passinhos fazer com vocês lá em cima. Mas aí todo mundo tem que fazer comigo. Sim, Suza, a gente já pode até ensaiar em casa agora. Ah, pois é, vou tá com o DVD. A marreca tá aqui no DVD também, né? Onde é que o pessoal encontra o DVD pra comprar? Nós vamos estar disponibilizando em todas as lojas, né? No centro da cidade e principalmente também lá no parque da Vila Germânica, nas lojinhas que tem todos os acessórios. Ah, vai ter também. Vão ter lá também e principalmente durante o show, né? A gente vai tá vendendo também. Tá, vamos repetir. Show, então. Inclusive com o marreca. Suza dançando com o marreca na quarta-feira. Mas além disso, vamos repetir os shows. Hoje à noite, no outubro, né? A partir de hoje, 22h30 no setor 3. 22h30. Isso, amanhã 21h45 no setor 2. Ok. Depois Jaraguá, né? É, aí a gente vai ao Jaraguá. Isso. E na quarta-feira, aqui, não me recordo o pavilhão em nenhum horário. Eu acho que é meia-noite e meia. Meia-noite e meia, exatamente. Meia-noite e meia no setor 3. O pessoal tá me passando. Estaremos lá com vocês. Meninos, muito obrigado. Obrigada, Suza. Obrigada pela participação. Jana, vamos lá junto com vocês, então, na quarta. Contato. Se alguém quiser o contato da Banda Cavalinho, qualquer... É bem fácil. Nós temos o site, bandacavalinho.com.br, Facebook também, com a nossa fanpage, barra Banda Cavalinho. Nossa foto tá lá? Twitter, arroba Banda Cavalinho, com dois Os, ou celular, 479924-0202. Perfeito, meninos. Obrigada pela participação. Muito obrigada pela presença. Tentei. Tento mais. Podem, vamos lá. Gente, um beijo pra você aí de casa. Você sabe, claro que a gente vai ter que despedir o programa de hoje, de se despedir com imagens do DVD da Banda Cavalinho. Te encontro amanhã, 1h15, aqui no programa. Até lá. Vai começar, Cavalinho. Vai começar. Está você esperando, só você chega, agora é hora, tudo isso por mim. E como é um guia bem-vindo, eu sei que você vai curtir. Alegria, a diferença, a descontração, garantimos que eu conferir. Hoje vamos juntos nessa festa, nessa época, a Cavalinho vai subir. Vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar. Cavalinho vai.